Doutor, abrima a palestra, abrima, fita Essa tá arritmada e eu fiz pra todas elas Vai tocar nas fotos e vai tocar nos Mandela Só solta a arritmada que eu fiz pra todas elas Pra dançar nas fotos e pra dançar no Mandela Essa é pra botar pressão, vai novinho para não Essa eu vou botar pressão, vem novinho para não Vou, vou, batendo com a bunda, vou descendo, eu vou quicando Eu vou te hipnotizando Nota 10 pra minha bunda, bate palma aqui neném E hoje eu tô de parabéns Vou batendo com a bunda, vou descendo, eu vou quicando Eu vou te hipnotizando Nota 10 pra bunda dela, bate palma pra neném E hoje eu tô de parabéns Ela bate com a bunda enquanto ela tá descendo Eu vou batendo com a bunda, vou batendo com a bunda Eu vou batendo com a bunda, vou batendo com a bunda És de uma maia e agora é reina Vem com nós Essa tá arritmada e eu fiz pra todas elas Vai tocar no asfalto e vai tocar nos Mandela Só solta a arritmada que eu fiz pra todas elas Pra dançar no asfalto e pra dançar no Mandela Essa é pra botar pressão Vai, novinha, para não Essa eu vou botar pressão Tem novinha e eu para não Vou batendo com a bunda